Ó, hoje a gente vai assistir... Eu assisti ontem, né? E falei lá na live... Lá na live não, ó, tô louca. Lá no Discord. Vamos lá, eu vou mostrar o clipe da Olivia Rodriga e eu vou falar o que eu tenho de considerações sobre ela e sobre a música. Eu que sou aí uma votante do Grammy, né? Eu que sou musicista, né? Eu vou falar aí pra vocês o que que eu achei. Sempre um grande mistério. Mistério mesmo, né? Fiquei três horinhas pensando. Sempre um grande mistério emitir uma opinião, né? Na internet hoje em dia. Vamos que vamos. Gostei muito dessa vibe. Ai, assim, uma coisa meio sextape dos anos 90. Não que seja, né, gente? Vai parecer um pouco assim pelo... Pelo coisa quadrada. Uma coisa meio filme, é essa, que tá, gente? O que é dela, né? Tá bonita. Você pretende que quer apenas o que você quer, né? Olha você, legal, cara. Você tem que ver. Eu vejo as parties em diamantes. Às vezes, quando eu close meus olhos, seis meses de tortura. Você é só o seu forbidden paradise. Eu amo você, truly. Você tem que ver. 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 Tem que ter vogal, hein? Tem que ter vogal pra tentar essa. Ela, depois de tirar a carteira de motorista, foi assim, ó. Bateu sim tudo. Dropou! Sintetiza! Essa é uma coisa muito boa. Bolsonaro é melhor, sim, com a corda. Mas não seria difícil, você não pode amar ninguém Porque provavelmente você tinha um coração Eu tento ajudar você, agora eu sei que eu posso É como você acha, é o tipo de coisa que eu nunca entendi E eu faço um erro que eu não entendi E eu faço um erro real, um erro que eu não entendi E eu faço um erro que eu não entendi Eu faço um erro que eu não entendi Eu faço um erro que eu não entendi Eu feliz, ah, eu esperava que eu não entendi Eu ficava assim, eu não encontrei E eu grabei E eu pisci Daqui a senator Como infantil Bleeding me dry like a goddamn vampire Menina, eu gostei muito de como termina com ela toda fodida, escaralhada E mesmo assim ela rindo Porque tá livre Ai, como eu sou fã de semiótica Cara, o Orc O Orc mandou 5 mil gifs Meu, não, calma, o quê? 5 mil bit, quase que eu falei 5 mil sub Eu fechava a live, juro pra ti Cara, ele mandou 5 mil bit O Orc místico Eu entendo que tu tem preocupação com surtos de subgift Tu acha que é só por agora Mas enquanto as inteligências artificiais não roubarem meu trabalho Estarei sempre ajudando com subbit Pois você tá sempre ajudando este gay solitário Não, não é pra eu rir Como você sempre diz, é uma troca Eu muito entorço pelo teu sucesso Ó, que... Um beijo pra você Muito obrigada por tudo, véi Sempre me ajuda muito mesmo Ajuda o pessoal daqui Tá bom? Obrigada Muito obrigada Enfim Sobre a música da Olivia Eu amei Amei essa letra Amei a letra muito mesmo Eu gostei muito da música Eu gostei mais dela do que de Driver's License Tá? Tava pensando nisso durante o dia Hoje Gostei mais dessa do que de Driver's License Porque essa daqui me dá uma vibe Cara, satânia Eu vou pegar a minha mão e enfiar na tua cara Concordo com o Orc Estarei aqui até o Daniel Penin me achar Cara, foge do gatil Ontem tava uma gritaria ali no gatil Que eles estavam vendo Os acionistas da Lavender Blaze Pra ver quem que ia chegar no 7K aqui Entendeu? Quem que ia fazer Aí a Lala falou Eu vou Botou a tcheca na mesa e falou Eu vou fazer essa merda Vou fazer essa merda E aí o Satane, o Orc O Orc e o Dão Ficaram bem quietinhos E falaram Imagine Fique à vontade Aconteceu Aqui no meu gatil ontem Que ali é paraíso fiscal, né? Você cala Eu já falei pra você calar a sua boca E não falar comigo Estava exatamente assim Igual aquela cena do Do Tropa de Elite Enfim Gostei mais de Vampire Do que de Driver's License E Eu gostei mais porque Vampire tem uma vibe pra mim Bem would've could've should've Porém Jovem adulto Não adulto ainda Jovem adulto apenas Entendeu? Uma vibe meio Dear John Só que menos melodramática Vamos dizer assim Mais brutal e tal Engraçado, né? Mais brutal Ah, Funny Que é outra música dela Eu gostei bastante mesmo De Vampire Gostei do clipe Achei tudo muito bom Tudo muito bom Enfim Tô ansiosa aí pro álbum dela Eu gostei bastante do Sour Quando saiu Só que foi um álbum que me cansou Eu ouvi bastante Então eu cansei De ouvir ele Tipo, não foi uma coisa Meio Folklore, por exemplo Que eu nunca cansei do Folklore Até hoje Tamo aí, né? Três aninho Tamo aqui ainda Não cansei ainda Mas Eu cansei muito Do Sour E Quando eu comecei a ouvir A minha favorita Era Happier Por conta de ser uma baladinha Cês sabem que eu gosto de música assim E aí depois Virou Hope You're Okay Eu gosto muito de Hope You're Okay Eu acho ela subestimada Acho que pouca gente fala dela Eu acho ela muito boa Muito, muito boa mesmo Então essa foi a minha análise De eu, enquanto musicista Analisei aqui Vampire Da Olivia Rodrola Lá no Discord Tavam falando Um monte de fofoca Que é pro Waze Sei lá Que era um Waze Um branco feio lá Que botaram a foto E eu lembro que já Deu ver essas fotos Quando vazaram As fotos dela com esse cara E eu pensei Engraçado Engraçado Não, não é esse daí Que é famoso também É um que é Bem mais velho que ela Não lembro como que é o nome dele Irrelevante Mas era um Que era bem mais velho que ela Adam Não sei o que É isso mesmo É Adam alguma coisa É Aí falaram que era pra ele Que não sei o que A música Aí estavam lá, né José Roberto Isso Matheus falou Roberto E aí Tavam lá Dissecando E falando Ah, isso é muito a cara deles Eu falei assim Engraçado E aí Alguém pegou E colocou assim Um tweet Que ele fez Falando Ah, eu vou conseguir Superar Esse ataque Por pessoa Por fãs De 12 anos Uma coisa assim Sabe Ele tweetou isso Adam Blaze É Adam Blaze Ele pegou E tweetou isso Tipo Eu vou superar Esse ataque Que tá sendo feito Por pessoas de 12 anos Logo que terminou com ela Eu acho engraçado Que agora A idade Ele quer mencionar Com 26 anos E ela com 18, 19 A idade não era um problema Ele não queria falar nada Agora De repente É Engraçado Funny Comportamento Padrãozão Né Não que eu esperasse Alguma coisa Diferente também Mas eu achei engraçado Ele mencionar a idade No tweet ali Engraçado, né Se importa bastante Eita como se importa E como tá se importando Vai pra puta Que pariu Vai Eu, hein Ux Credo Dá uma raiva Deixa as meninas Em paz Homem Barbado Adulto Deixa as meninas Em paz Porra Porra Não se faça de louco Não Não se faça de louco Não Eu, hein Meu Deus Deixa as meninas viver Pelo amor de Deus Vamos procurar Terapia Vamos procurar Um trabalho Um lote Uma coisa Véi Fico em cima das meninas Menina com 18 anos Menina com 17, 18 anos Ai, porque provoca Ai, porque a Lolita Ai, vai se fuder Porra Homem barbado Falando com a menina De 17 anos Provoca Vai pra casa do caralho Vai Eu, hein Não tem vergonha, não Credo Enfim É Ai, hoje também, né Temos um dia aí Feliz Um dia Que eu diria assim Um dia marcante Pra gente Um dia que Antes era só o dia do desquerido Inelegível, né Agora É o dia também Que bati 7 mil subs Vai ficar marcado aí Um dia muito feliz E o dia Que decidimos Entrar no Minecraft Com skins Que representam O terror do Bolsonaro A ideia foi de quem? Minha Obrigada Falei Vamos entrar no Minecraft Com skin que representa O terror do Bolsonaro Aí dei várias sugestões lá Todo mundo topou E é isso O que é o trabalho? Bom dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL